Cuidado pra não cair no golpe da PCX! E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Cara, eu já fiz um vídeo sobre esse tema, que era exatamente até o mesmo golpe. Mas infelizmente, esse final de semana eu recebi uma mensagem lá pelo Instagram. Então se você não me segue, cara, já me segue no Instagram, porque a gente conversa muito mais fácil lá. E também você acompanha tudo em tempo real. E a pessoa pediu pra não ser notificada e relatou o que aconteceu com ela. E eu vou falar aqui pra vocês, pra que você também tenha cuidado e de repente não caia nesse golpe, tá? Mas vamos embora! Se inscreve aí no canal. A gente tem vídeo todos os dias aí falando sobre scooter, falando sobre moto, viagem de moto. Então tem muita coisa legal pra você acompanhar aqui no Papo de Scooter. Vamos lá! O que é que acontece, tá? O cara normalmente ele recebe, ele vê um anúncio na OLX, esse foi na OLX, tá? Eu não tô dizendo que comprar na OLX não é seguro, só que você tem que ter alguns cuidados, tá? E o cara anuncia lá uma PCX. Ele coloca um documento mostrando a moto, diz que recebeu ela por uma bonificação, que ele é funcionário da Honda e ele envia pra qualquer lugar. Então você vê aquela PCX, zero quilômetro, ele já colocou até a foto da OLX, a novinha aí, branquinha. Ele diz que recebeu a bonificação, mas que ele não pode vender ela direto. Então você teria que mandar o dinheiro, certo? Ele diz que não quer nem o dinheiro todo de uma vez. Ele pega só uma parte do dinheiro, e aí onde tá que tá o golpe, tá? Na realidade ele não quer pegar o golpe, ele não quer pegar a pessoa pelo valor inteiro. Ele tá botando lá que a PCX tá por 9 mil. E aí ele diz que ele precisa de 1.500 reais pra fazer a reserva, pra poder que ele tire o anúncio e aquela PCX seja a sua. E depois ele vai enviar a moto, e quando a moto sair, você deposita o restante do dinheiro, que totalizaria, no total, era 9 mil no total. Então você daria 1.500 de cara, e depois você pagaria os outros 7.500, certo? Mas o golpe tá aí, ele não pega o dinheiro todo, ele pega apenas 1.500 de cada pessoa. Só que aí, meu amigo, quando você vê a quantidade, o montante, é muito grande, né? Então, cara, tenha muito cuidado com esse tipo de coisa. Primeiro, uma PCX sendo anunciada 0km por 9 mil ainda sendo a DLX, nunca na vida você teria isso, nunca. Então, corra de certas vantagens. Às vezes a pessoa diz, ah, eu tô com uma vantagem aqui grande, velho, desconfia. Desconfie, porque PCX hoje, ele vende muito fácil. Então, se uma pessoa realmente tivesse ganho uma bonificação dessa, que isso nem existe, tá? Mas se tivesse ganho essa bonificação, ele não precisaria vender tão barato, pra se desfazer tão rápido. Ele conseguiria, se ele botasse com 10% a menos só do valor, ele vende rápido. Então, pra que ele botaria com um preço tão mais baixo, tá? Segundo, você não viu a moto. Então, você comprar uma coisa, onde o cara vai enviar lá de Manaus pra você, cara, desconfie também. Porque podia até ser verdade, mas e aí? Você chegava aqui, a moto tava com algumas peças faltando, ou você não tinha como. E aí? Como é que vai brigar? Então, assim, cara, essas vantagens que você vê na internet, tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente de má índole querendo arrancar dinheiro da galera. E aí, pô, o cara numa situação como essa, precisando comprar uma moto, ele vê uma vantagem ali. Poxa, aquilo cresce nos olhos. Eu sei que é o que acontece. É, cair em golpe é complicado. Eu já caí em golpe, é, uma vez há muitos anos. Na época que praticamente não conseguiria comprar celular aqui no Brasil. Tinha muito pouco modelo. E aí chegou um velho, me lembro ainda desse cara, velho, da empresa da gente. Eu tinha mais dois sócios, a gente trabalhava com informática. E o velho começou a contar que ia pros Estados Unidos todo mês, que o filho dele morava lá, que ele podia trazer. E na época, os três sócios comprarmos um Samsung, era um celularzinho ainda de Flip e tal. Bicho, meu amigo, a gente deu dinheiro a esse velho, cadê esse velho? Uma vez depois, eu vi o velho sendo preso no hospital português aqui em Recife. Ele deu um golpe em uns médicos, que eles também, mesma história, disse que ia pros Estados Unidos e vendia, e trazia laptop. E aí, vários médicos deram dinheiro e o velho, na realidade, depois ele foi preso por conta de um dos médicos desconfiou. E aí, quando foi ver, conseguiram ver. E ele já tinha diversos mandatos atrás dele, por conta exatamente desse tipo de golpe. Então, assim, às vezes a gente cai e é triste. É complicado. Por isso que eu tô aqui pra alertar. Esse golpe da PCX é comum aí, tá? No Mercado Livre. Como eu disse, já fiz um vídeo, era exatamente o mesmo estilo. O cara disse que era bonificado, tem a cartinha lá da Honda. Dizendo que o cara ganhou aquela PCX, por ter sido um funcionário ótimo, vá, 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 bebê, bebê. Que o cara tenha sido demitido e que queria se desfazer do bem urgente. Vê, cara, não caia nessa. Não caia outra coisa. Pense de outra forma também. Beleza, ele quer se desfazer urgente lá em Manaus. Ele ganhou a moto, tá lá em Manaus. Mas quer se desfazer. Por 9 mil, meu amigo, ele vendia em Manaus rapidinho. Você nem precisava anunciar, não é o LX. Se ele botasse em qualquer grupo de amigo, rapidinho, ele vendia, entendeu? Então, velho, se tá na OLX ali por esse valor, é bronca. E dá uma olhada no trânsito, meu camarada. A gente já está agora em Recife. A gente já cruzou ali a divisa entre as cidades. O limite de município, né? E agora na Gamenon Magalhães. Hoje você me acompanhando aí nesse trânsitozinho. É, meu amigão. Segunda-feira. Você já vai ver esse vídeo hoje. Então vamos lá. Porque é exatamente isso, sabe? Eu não quis... Eu não quis demorar pra trazer esse tema. Pra que mais gente não acabe caindo, velho. Num golpe como esse. Porque é muito triste. Você às vezes coloca ali os sonhos de alguém que tá querendo comprar a moto pra sair, ó. Do engarrafamento desse. E aí acaba levando um golpe. Ainda perdendo um pedaço do dinheiro. Beleza, galera? Então eu não vou me estender muito, não. Era basicamente pra falar que esse golpe, sim, ele acontece. E tenha muito cuidado quando vê uma proposta como essa. Principalmente aí na internet. Beleza, galera? Então vamos embora. Me segue lá no Instagram. Tchau!